Agora vamos falar, hein, da nossa economia. Com tudo custando mais caro, é difícil não ter aquela sensação de que o dinheiro está rendendo como deveria o mês inteiro, não é mesmo? E por conta disso, tem muitos treslagoenses tentando driblar os gastos, economizando de todas as formas. A repórter Tati Simon conheceu uma moradora da nossa cidade que decidiu colocar um fogão a lenha na casa dela, que é justamente para gastar menos o gás de cozinha. Vamos acompanhar. Com tudo custando mais caro, não está fácil para o brasileiro. As constantes altas da inflação têm puxado a elevação do preço dos alimentos, do combustível e do gás de cozinha. Mas se tem uma coisa que brasileiro é expert, é em dar jeito para tudo. A moradora do bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, Gisela Marques, resolveu o orçamento da casa, substituindo o fogão a gás pelo fogão a lenha. Por quê? Por causa do valor do gás, né? Muito caro o gás está ultimamente, ainda mais para mim que sou autônomo, né? Então daí eu decidi ir para o fogão a lenha devido ao valor do gás. O meu, ele é de metal, como vocês viram, né? Encerralheria. Você pode pedir encerralheria para fazer. Um botijão de gás aqui na sua casa durava em média de quanto tempo? Ah, durava um mês, um mês e meio, tudo bem, que é só eu e minha filha. Mas durava pouco, né? Por ser só eu e ela. Daí agora dura bem mais usando o fogão a lenha. Isso ocorreu quando as reservas financeiras da autônoma começaram a se esgotar. Ainda mais em plena pandemia, quando ela foi surpreendida com menos serviço e com isso teve a renda reduzida. Aí o jeito foi economizar. Além do fogão a lenha, se você tiver folhas de manga, galhos de manga, pode usar que é muito bom para começar, para dar uma partida ali no fogão, é muito bom, porque o fogão a lenha demora um pouquinho para esquentar, para pegar fogo. Daí eu também optei por comprar um fogão, um forno elétrico para fazer os bolos, porque gasta menos gás também, porque com o valor do gás a eletricidade também está cara, mas o valor do gás ainda supera. Quem precisa trocar o botijão de gás de 13 quilos, esse daqui, o mais tradicional e presente dentro dos lares, tem que se organizar para essa compra. Isso porque o produto está custando a um preço médio de R$ 114,00 aqui em Três Lagoas, de acordo com o levantamento da ANP. O valor custa mais que 10% do salário mínimo que um trabalhador recebe. E isso está complicando a vida de muitos três-lagoenses. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do gás de cozinha em Três Lagoas custa R$ 114,29. O produto é encontrado pelo menor preço a R$ 110,00 e o mais caro é vendido a R$ 115,00. Com esse valor médio, o gás comercializado em Três Lagoas é o terceiro mais caro de todo o estado, perdendo apenas para Dourados e Corumbá. A esse preço fica complicado. O jeito é driblar como dá e recorrer a alguns truques de economia doméstica. A Gisela, por exemplo, costuma deixar o feijão de molho de um dia para o outro. Isso faz com que o grão cozinhe mais rápido e passe menos tempo no fogão. E cá entre nós, comidinha mais caseira é com fogão a lenha. Tem sim, tem aquele sabor de comida de vó, que todo mundo já sabe aquele sabor de antigamente, sabor de comida de fazenda. Comida feita em casa. Ovo da galinha dela, que ela colhe, então é comida totalmente de casa. Para economizar, a primeira orientação é sempre pesquisar pelo menor preço. A nossa reportagem apurou e constatou que o valor mais alto cobrado em Três Lagoas atualmente chega a R$ 130,00, contando com a taxa de entrega. Porque, afinal de contas, o revendedor também leva em consideração o gasto que tem com o combustível para a entrega do produto em alguns bairros da cidade.